If you see something in my eyes, I overanalyze, don't get too deep with it, baby It's gonna be what I feel, I'll make it fast and don't trade me over you and me Here's what I do, I'll lose and run like we have Ó, Jacqueline, gostei aí, viu? Porque eu estou aqui com a chia, dor de cabeça, com frio Tô com tudo hoje e ainda tô aqui gravando vídeo pra vocês, então já tem que me gostei aí Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse tênis aqui Fiz, não, como foi que eu dei esses detalhes aqui neles, ó Que ficou bem bonito, deu um destaque pro tênis, né? Essa ideia aqui em casa, né? Eu tava com esse tênis meio que enjoado da cara dele E não tava mais usando ele, porque, sei lá, enjoei desse negócio de glitter aqui E eu tava pensando, o que que eu vou fazer com esse tênis? Aí eu tava pesquisando imagens na internet de tênis com pé Que eu achava lindo demais Eu digo, vou pesquisar no YouTube como fazer um tênis com pé Aí eu não consegui achar Aí eu peguei e pensei Vou fazer com esmalte, surgiu assim Pá, vou fazer com esmalte Peguei, fico com esmalte, deu certo, deu certo Gente, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um beijo para o canal da Mel Que ela me pediu pra mandar um beijo pra ela Então eu estou mandando um beijo pra ela E assistam até o final desse vídeo que eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, tá? Então vamos lá Gente, eu tô meio rouca, mas ignorem a minha voz, né? Eu comecei aí tirando toda a linha que tava no tênis Pra poder soltar essa parte de glitter Que eu enjoei dessa parte e eu resolvi tirar Então eu venho puxando toda a linha E aí ele foi soltando assim Como vocês estão vendo aí E eu fui puxando cada linha, cada linha E saiu todo assim Aí depois eu vim com a tesoura E vim tirando essa parte E ficou assim, gente, ó Bem branquinho Pra fazer esses desenhos Vocês irão precisar de um lápis de escrever E vou começar a desenhar no tênis, tá? Mas antes de vocês desenharem Não se esqueçam de limpar o tênis Pra ficar bem limpinho E o desenho não sair borrado Aí vocês vão começar a desenhar Com o lápis de escrever mesmo Todos os desenhos que vocês querem E eu peguei a inspiração do Google mesmo Digitei lá desenhos Tumblr Vou deixar até fotos aqui pra vocês Se vocês quiserem a inspiração também E eu também pesquisei assim Sapatos com pets Que pets são esses desenhos que ficam assim nos sapatos? Então pesquise Agora eu vim com essa tinta da Acrilex Mas vocês podem usar também o esmalte E essa tinta é de tecido, tá? E vim contornando todo o meu desenho Com uma caneta bem fininha Vocês podem usar um palito também E agora meus amores Vocês vão pegar todas as cores de esmalte Que vocês tiverem E vão começar a pintar Os desenhos das cores que vocês quiserem Eu peguei esse vermelho aí E comecei pintando a boca que eu fiz Depois vim com esse azul marinho E comecei a pintar o raio Agora eu vim com o rosa E comecei a pintar esse coração que eu fiz Agora eu vou mostrar pra vocês Como foi que eu fiz esse diamante Como foi que eu pintei Eu comecei pintando bolinhas Meio que bolinhas com rosa E depois vim passando o verde e água também E deixei um espacinho branco Pra ficar meio que um degradê Esse ET, né? Que eu chamo de ET Mas ficou ridículo Mas vamos lá Eu comecei meio que contornando ele Com o esmalte de brilho que eu tenho aqui Se vocês borrarem É só pegar a cetona E vim passando Que vai sair Como é esmalte, né? Vai sair Não se preocupem O bom disso É que como vocês podem apagar Vocês podem desenhar de novo E assim você vai trocando de desenho De acordo com o gosto de vocês E aí, gente? Gostou da dica que eu dei pra vocês? Então, é super fácil, né? Se você gostou Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo Comentar o que foi que você achou Ah, e a notícia que eu tenho aqui pra dar aqui pra vocês As 5 primeiras pessoas Que forem lá no meu Instagram E comentaram a última foto Vim pelo YouTube Eu vou mandar beijo no próximo vídeo, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo agora Corre lá no meu Instagram Me segue, tá? E veja a última foto E comenta lá embaixo, né? Vim pelo YouTube Que eu irei ver quais foram as 5 pessoas E mandarei beijo no próximo vídeo Se vocês quiserem um vídeo Eu mostrando pra vocês Como eu customizo minhas roupas Meus sapatos, né? Porque tem várias coisas Que eu customizo eu mesma Inclusive, essa blusa aqui Que eu tô mostrando pra vocês Foi eu mesma que fiz em casa E se vocês quiserem um vídeo assim Como eu customizo minhas roupas em casa É só deixar o gostei aqui embaixo E comentar, tá? Que vocês querem esse vídeo pra eu saber Então é isso, meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau